...positiva com relação ao ano de 2014. Vamos então ver a oposição, deputado Rubens Bueno, PPS do Paraná. Qual é a expectativa da oposição? A oposição tem alguma estratégia especial para fazer votar aqueles projetos que talvez não sejam de interesse do governo, que tem uma ampla maioria aqui na casa? Olha, o discurso do governo tem sido no sentido de que tem que se evitar aqui no Congresso a votação de projetos que tragam custos para o governo. As chamadas pautas bomba? Só que o governo faz exatamente isso, né? A pauta bomba está dentro do governo e não no Congresso Nacional. Por que é que o governo pode subsidiar, através do Bolsa Empresário, cerca de 24 bilhões de reais ano para atender o juros subsidiário através do BNDES às empresas nacionais? Isso pode. Agora, atender o agente comunitário de saúde em cerca de 200 reais por mês, não pode. Então é uma discussão que deve se dar com o devido cuidado, até porque o governo tem o poder de veto. E ao ter o poder de veto, nós sabemos que aqui para derrubar o veto no Congresso Nacional é quase impossível. Até porque cerca de 80% dos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, pertencem à base do governo. Seja um ministério de presente, seja mais um estatal de cargos e vai por aí afora. Tanto é verdade que o governo abusa de gastos. Mais um ministério foi criado, tão logo a presidência da República foi lançada a candidata à reeleição em fevereiro do ano passado, quase dois anos antes. Então hoje tem 39 ministérios com toda uma estrutura, com gastos absurdos. O governo arrecada muito, mas gasta pior, é um gasto mal feito. Tanto é mal feito que se você pegar os números, isso indica claramente. Quando você tem um número, por exemplo, de que o governo arrecadou 915 bilhões, enquanto o custeio da máquina, perdão, o custeio da máquina de 915 bilhões de reais, ele teve um crescimento 7,3% acima da inflação, comparando 2012 com 2013. Este número, comparando com investimentos, nosso investimento foi de cerca de 62 bilhões de reais. Muito pouco para o país da necessidade do nosso de investir na infraestrutura. Então o gasto em se tratando aqui tem que ser mais qualificado, tem que ser bem gasto. E gastar onde precisa, e não onde não precisa. Numa máquina que tem hoje quase 25 mil cargos comissionados de livre nomeação do Poder Executivo. Então, dito isto, e aí entro na mobilização rapidamente, para dizer o seguinte, toda ela foi feita contra tudo que está aí, contra os gastos do governo, contra os gastos da FIFA, o governo lá atrás, o país foi escolhido em 2007, em outubro, para ser o país sede da Copa do Mundo, e lá estava previsto 2 bilhões de reais para os estados. Está aí cerca de 8 bilhões de reais. Por quê? Porque tudo começou em 2000, só há quatro anos depois. De forma atabalhoada, onde as obras de mobilidade pouco estão acontecendo, e com valores já muito mais altos do que se imaginava. E nós temos aqui o resultado disso tudo, ou seja, sem planejamento de médio e longo prazo, a não ser o planejamento eleitoral de outubro de 2014.